Oi meninas, tudo bem? Voltei com os vídeos e hoje eu vou mostrar o passo a passo de uma decoração para unhas curtas. Então vamos lá! Então primeiro de tudo eu esmaltei as unhas, todas as minhas unhas com esmalte preto. Vocês podem usar aí da preferência de vocês e também estou usando esse pincel aí de 715 nº 2 da Keramik. Adaptei ele cortando as cerdas, cortei só um pedacinho mesmo dos lados para ele ficar um pouquinho menor e assim dá para fazer vários modelos de flores, folhas bem pequenininhas, bem delicadinhas assim desse jeito, adaptando o pincel. Então aí eu misturei no pincel tinta branca e tinta azul e aí comecei a fazer a pétala. Então vocês podem notar que fica super pequenininha e super fácil de fazer também porque o pincel ele está bem pequenininho, então está ótimo para trabalhar com ele. E aí eu passei a primeira camada fazendo 5 pétalas em uma flor aberta e aí passo novamente mais uma camada por cima para poder realçar o desenho. E aí depois eu faço umas 4 pétalas menorzinha. Passo novamente mais uma camada. Passo novamente mais uma camada. Pronto. Agora com esse pincel de contorno, esse é o fininho, aquele que tem lá no meu site, lá na minha loja virtual, eu pego a tinta branca, diluída com um pouquinho de água para ela ficar bem ralinha. E aí faço alguns detalhes na flor. Depois disso eu venho com a tinta dourada e aí faço algumas bolinhas para fazer o miolinho da flor. E aí finalizo com o extra brilho. Então a minha unha, vocês viram que ela está bem curtinha, então dá para fazer vários modelos de flores, folhas bem pequenininhas adaptando o pincel. E aí na outra unha eu apliquei uma joia com as pedrinhas de cristais de 2mm. E aí apliquei com a cola AK, essa cola maravilhosa para colar as pedrinhas, porque elas não saem, elas fixam na unha e não saem de jeito nenhum, uma maravilha. E em volta das pedrinhas eu coloquei o caviar dourado. E é esse o resultado, eu espero que vocês gostem, um grande beijo. E me sigam lá nas redes sociais que é alinemakeline.com.br E visitem também o meu site alinemakeline.com.br Vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!